Bom dia meus amigos, bom dia meus amigas, estamos aqui em plena sexta-feira gravando esse super personal coach Sexta-feira, pra mim era o pior dia pra estudar Cara, quando eu estudava sexta-feira eu já estava cansado, dava aquela fadiga, mas sempre falava comigo mesmo Isso eu adquiri na época de concurseiro, eu sou concurseiro ainda, mas agora eu já estou prestando poucos concursos E olha só, eu falava assim, eu não posso ter preguiça E aquilo incorporou no meu modo de ser, até hoje eu faço isso Quando eu estou de manhã, puxa, eu estou com uma preguiça, eu falo, não, mas eu não posso ter preguiça E continuo, vem força, é muito legal Vamos lá, aula 40, MPU, galera aí da turma 1 Essa turma está em braços suplêndidos Cara, se você está conseguindo cumprir as metas, se você está hoje na aula 40, rigorosamente em dias Cara, você está de parabéns De parabéns, pode ter certeza disso Vamos lá Recebi esse e-mail aqui, lá no formulário de e-mail do site Ana Carolina Curso de altíssimo nível e agradecimentos Possa, olha aí Olá, professor Luiz Antônio e todo o pessoal do LAC Concursos Estou muito feliz de ter descoberto esse curso maravilhoso Pois ele, pois eu precisava estudar para o concurso do Banco do Brasil e estava meia perdida Mas graças a Deus, ele me deu esse curso que está me motivando a cada dia em meus estudos e com uma incrível orientação Professor Luiz Antônio, é excelente Assim como os demais Mas fico até mais feliz quando a aula é com ele Moro em Brasília e não vou prestar a prova para esse concurso para o dia 26 do 5 Pois são para outros estados Mas pretendo fazer todos os concursos BB e Caixa Até eu passar aqui no DF Tenho uma dúvida O meu curso do BB Tuma 1 iniciou dia 15 do 3 e vai até dia 22 do 8 Ou até dia 26 do 5 O que é o dia da prova Gostaria que fosse possível que entrasse em contato comigo E me passasse o e-mail do professor Luiz Antônio Muito obrigado, fortidão Então olha só Eu que agradeço muito o seu curso, o seu e-mail Eu digo para vocês o seguinte Que esse curso realmente é um curso de altíssimo nível Altíssimo nível, eu tenho certeza disso E o seu prazo de acesso é onde consta lá o prazo das suas minhas aulas Então, seu prazo de acesso é até o dia 22 do 8 Vai ultrapassar o dia 26 do 5 Bacana? Ok? Muito obrigado, Ana Carolina Boa sorte, conta conosco Com certeza, tenho certeza que você irá atingir seus resultados Meta de hoje Informática, 3 aulas, internet, cloud computer E redes sociais com o professor Cato Júnior Essa é a meta de hoje O nosso encerramento Como sempre o professor gosta de trazer alguns e-mails para motivá-los Porque eu tenho certeza que você que está me assistindo Vai estar encaminhando e-mail para a gente Falendo aqui em rede nacional Isso vai... É... É para que isso, cara? Tem muita gente que torce contra Ah, para que você está estudando? Lembra o personal de ontem que a gente fez a leitura do e-mail? Então, o que acontece aqui? Para ver que eles estão errados Que é possível Ok? Vamos lá Adriana Paranhos Campina Grande Paraíba Professor Luiz Tenho a alegria de informar que passei no concurso do Banco do Brasil Classificada em 16º lugar Foi da turma 3 Última turma, hein? A metodologia do curso foi muito importante para a minha disciplina nos estudos Parabéns pelo empenho e dedicação Obrigada por tudo Gostaria de enviar um e-mail para o Sr. Vinicius Qual é o e-mail dele? As aulas deles foram muito importantes para o meu desempenho Um abraço a toda a equipe do LAC Adriana de Crédito Paranhas Não sabendo que era impossível Ele foi lá e fez Olha, isso aqui é uma coisa importante, ó Não sabendo que era impossível O cara foi lá e fez, né? Quebrou o paradigma Valeu Parabéns Muito obrigado Sucesso lá na sua empreitada E não pare de estudar Não pare de estudar Tem outros concursos aí Né? A Layale Ribeiro Marcondes Mandou um e-mail para a gente também Muito feliz Aprovada no Banco do Brasil, ó Bom dia, professor do coração Escrevo esse e-mail para dividir minha alegria com a equipe do LAC Fui aprovada em 14º lugar No concurso do Banco do Brasil para Mato Grosso Confesso que Que esse curso não era o meu foco Nesse concurso não era o meu foco Pois na época estava estudando para o TRT Rio de Janeiro Que acabei não indo fazer a prova Mas resolvi fazer a inscrição de última hora Para o BB E graças ao seu aulão de véspera Que devo ter assistido umas 10 vezes Consegui fazer 50 pontos e ser aprovada Nossa Senhora, hein? Muito obrigada mesmo E agora continuarei rumo ao MPU com o LAC Com certeza, hein? Parabéns toda a equipe do LAC Pelos excelentes cursos E pelo trabalho realizado no concurso do BB Pois Se só o aulão de véspera me ajudou desse tanto Imagina quem fez o personal coach Autorizo a divulgação Muito obrigado, ó Feliz aí pela sua nova empreitada E temos aí o MPU Esse curso do MPU Nossa, está fantástico Fantástico Nós vamos bater os recordes de aprovações no Brasil todo Aguarde e verá, hein? Olha aí, como eu estou falando para vocês Nós estamos sempre trazendo agora dicas, não é isso, né? De português O professor também agora Eu separei dicas de administração Nós vamos começar a fazer um trabalho no Facebook Para socializar essas dicas de administração Mas redundâncias Curta e compartilhe as dicas rápidas de língua portuguesa Plebiscito Popular Não existe a palavra popular Pessoa humana Não existe humana Planos para o futuro Não existe planos para o futuro Só existe planos Canja Não existe canja de galinha Somente canja Vereador da cidade Não precisa falar vereador da cidade Somente vereador Pisar com os pés Claro que não precisa falar com os pés Pisar você pisa com o que? Você já sabe que é com o pé Limite extremo Não precisa falar o extremo Introduzir dentro Introduzir dentro Não existe isso Você vai introduzir Não tem que falar dentro Conclusão final Não existe conclusão final É só conclusão Grande maioria Não existe grande maioria É só maioria Comparecer pessoalmente Você vai comparecer Você vai comparecer o que? Pessoalmente Olha aí Então é plebiscito Pessoa Planos Canja Vereador Pisar Limite Introduzir Conclusão Maioria Comparecer Pronto Muito legal Encerramento De sexta-feira Para a galera Depois ir para a gandaia Compramento Vocês estão liberados Viva de tal forma Que Quando seus filhos Pensarem em justiça Honestidade Generosidade E integridade Eles lembrem de você De novo Viva de tal forma Dê o exemplo Dê o exemplo De que Quando seus filhos Pensarem Em justiça Honestidade Generosidade Integridade Eles lembrem De você Forte abraço Fique com Deus E até amanhã Tchau Tchau Tchau